Música Puto G foi encontrado morto num lago, no Luxemburgo. No último sábado, dia 30 de junho, Puto G morreu, vítima de afogamento no lago Remerschen, no Luxemburgo. O rapero estaria com alguns amigos. O corpo do jovem foi retirado da água pelos bombeiros locais ao final da tarde do mesmo dia. Perdeu a vida aos 27 anos. O jovem artista tem origens caboverdianas e tinha vários seguidores que o consideravam como, abre aspas, a voz do rap crioulo dialeto africano, fecha aspas. Antes de ingressar musicalmente, Puto G participou no filme português, abre aspas, a esperança está onde menos se é SPRA, fecha aspas, de Joaquim Leitão, que foi filmado no bairro da Cova da Moura, na Amadora, e teve a participação de atores como Virgílio Castelo, Ana Padrão e Carlos Nunes. Fotos, direitos reservados.